Eu chamo o meu parceiro José Carlos Costalento para escutar a próxima música dele aqui no palco. Chamei ele aqui porque essa música é uma música muito importante para mim, para ele. Para mim. Quem pergunta pra mim, para ele saber o que eu resolvi no fim de tanto sofrer que eu não desisti. Nas minhas bandeiras, caminhos trincheiros na noite. Muito obrigado. Música 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 Música